Penhora ínfima ou mesmo insuficiente diante da execução interrompe a prescrição? Entende o STJ que a pequena expressão do valor da penhora não é causa de empenhorabilidade, portanto é um bem penhorável e nessa medida a penhora determinaria a interrupção da prescrição. Muito embora o STJ assim entenda, em algumas circunstâncias a jurisprudência acaba dispensando essa penhora, liberando esse bem ou este valor em função da sua irrisoriedade ou do pouco interesse para a execução e aí é uma coisa discutível se há efeito interruptivo ou não, questão em aberto ainda, em definitivo no STJ.